Já estou filmando, mas olha a tropa aí galera, olha essa tropa aí ó, não estou mal não hein gente, hein, desculpa aí, plena segunda-feira, que isso, vem comigo, vem comigo, cola comigo que aqui só tem vagabundo, desculpa Gabiá, desculpa, foi mal, foi mal, ele está de férias, é o único Gabiá. É isso aqui é perto para mim, pior que é mesmo, tem uma voltinha para cá, tu já está aqui ó, do outro lado já. Aí já chama a pedra do teléfono galera, ó, aí show de bola ela hein, aqui ó, acho que é aqui mesmo a foto ó. Ih, igualzinho, é réplica, vamos seguir, vamos seguir que a gente nem chegou ainda galera, que que é isso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, é, a gente está indo aqui agora na pedra do telégrafo, vou estar mostrando para vocês o visual todo, como é que é que a gente chegou aqui e se você não é inscrito, se inscreva logo, já deixa logo o seu like e vem comigo, vou estar mostrando um pouquinho desse dia a dia aqui, tá bom? Isso aí galera, tamo junto, se bora. Ah, pedra do tataruga, saída né. Ai galera, acho que estamos chegando hein. Opa, foi mal, caraca que burro, olha aqui ó, olha agora, aqui o YouTube de merda pô. Olha lá, 30 anos de experiência, parece a Amazônia. É, olha lá, parece até o Havaí. Esse é só o quintal da minha casa. É que eu moro aqui galera, entendeu? Eu moro aqui, entendeu? Eu e esse restante aqui ó. Tudo aqui, entendeu? Tá vendo aquelas casas lá em baixo? Olha lá, tudo nosso. Faz até Rei Leão. Vambora, vambora galera, vambora. Vamos continuar. Aí galera, paramos aqui no ponto legal também ó, virante do telégrafo. Se o pessoal quiser tirar uma foto, a vista é bonita. Tá vendo? Mas vamos, vamos continuar que a gente já tá quase chegando lá. Eu acho. E aí galera, por que todo mundo vem escorrendo direto. Aí ó, soldado aí ó. Não, não faz isso não. Tá famoso né ó. Não, não. 172 pessoas vão te ver né ó. Não, tem. Tem a gente pra caramba gato. Ele só tá descansando, tá bom galera? 170 e pouco. É só o Miguel dele, o cara é a treta. Entendeu? Tamo junto, vamos nessa. É, só pra dar visualização. Isso aí, entendeu? O pessoal vai curtir isso aí. Quer dar uma boa aí? 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 Não vou morrer não hoje. Ah, você quer morrer hoje? Não, não. Não, não. Não, não. Eu fiquei aqui tanto para isso, tá tão vazio. Olha aqui também, filho. Eu tava mais raio. Ah, aqui é só descer, pô. É. Ah, tá achando que essa é uma pedra. Eu tô até descansando. Nessa loda. Eu tô até descansando. Calma aí galera que eu vou subir aqui, pera aí. Só pra ver aqui. Brincadeira. Ei. Ei, gente. Olha só, gente. Olha isso, gente. Cacetada, velho. O HD é jacaré pra aguar, porque a pedra da gaveta tá ali. Ah, gente. Pô, Léo. Tá no WhatsApp, Léo. Caraca, Léo. Filha vazia. Vem dia de domingo, galera. Convoca a galera pra mim dia de domingo. Vem comigo dia de domingo. Galera, dia de domingo. Esquece. Sábado, esquece. Vem segunda-feira, entendeu? Só vai tá nóis aqui. Pô, velho. Pô, velho. Nessa tanda aqui tá melhor. Tá engana. Tá descendo ali. Eita. Cadê o Léo? Ali, ali, ó. O pessoal ali, ó. Cadê o Léo, velho? Ah, Léo. Caraca, o pessoal que tem helicóptero, hein. Tirar ele só para ali, ó. Oxe. Não vai sair dali nunca. Que vista é essa, Malu? Aí, ó. Volado, né? Vai dar a pena. Né? Sol. Muito bonito, gente. Muito bonito. E esse vento em Santa Cruz, né? Santa Cruz só tem sol, não vento. Santa Cruz só tem sol. Santa Cruz e Bangu ganha, filho. Agora é minha mãe. Você tá onde? Eita, ó a mamãe aí, ó. E aí, gente? Vende açaí aqui, ó. Ei? É sério? É. Sem caô. Pelo nada lá. Ah, galera. Vende açaí aqui embaixo. Olha lá. Temos açaí, ó. Será que é verdade? Vamos ver. Olha o povo ali, ó. Olha o povo ali, ó. Isso. Chegamos. Tem até um rapaz aqui que ele tira foto profissional, se vocês quiserem também quando vier aqui. O preço é barato, não é tão caro, não. Bom que aproveita também. Nada como um profissional pra tirar foto também. Mami, não se ria. Mire-me a mim, mire-me a mim. Olha. Olha o rapaz como um homem... Vem cá para fumar de mim. Não, espera. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma